Essa quantidade de instrumentos para fazer esse batuque que vocês fazem, onde é que já se viu? Era preciso, era preciso. A gente precisava que tivesse mais gente assim que fazia parte da nossa família de um tempo, trabalhando com a gente, somando ao trabalho. Dois percussionistas, fizemos uma inseminação artificial numa picape, né, virou um gramodisco lá atrás, né, com DJ. Ficou interessante. Ficou interessante. Mas é das antigas mesmo? É, eu trouxe uma antiga da Holanda, e aí a gente fez um cruzamento com o daqui. Fez uma adaptação. Aí deu um gramodisco. Mas sai som. Claro que sai som. DJ, DJ, DJ. Se não sai isso, também, deixa eu ver, faz o somzinho. E para ter essa ideia, a gente queria fazer com que o DJ se transformasse mais em percussionista. Quer vender? Não. Bonitona. E você está tocando em banco, é isso? Não. É uma conga de madeira. Fala direito, menino. Uma conga de madeira. Conga de madeira. É. Tudo bem. Tem um instrumento ali que eu vou deixar por último, que é aquele ali que foi feito pelo Frankenstein. Eu vou querer saber o que é aquilo. E outra coisa, vocês, isso aqui é quando vocês vão fazer show e tal, para se proteger da plateia, tem dois santinhos, é isso? Também. Também faz parte, né? É? É a nossa fé, né? Dica, mas sim, mas quem são os santinhos? É nosso. É todo mundo. Mas quem trouxe? Eu. Você que é o encarregado espiritual. É o único tricolor, né? Infelizmente. Somos, né? Ah, tá certo. Enfim, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Aqui também é uma guitarra baiana, mais ou menos. O Bira falou que ele conhecia uma pessoa que gostava muito desse instrumento. Qual era o nome do rapaz, da rapaziada? Que era? Que gostava muito desse instrumento. Jacob Pastores, o maior contrabaixista do mundo. Tocava qualquer tipo de baixo ou baixo acústico também? Jacob Pastores? É, acústico. Baixo elétrico. 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 Acústico, não. Eu nunca vi. Tocava aquele em pé também? Tem um, você sabe que tem um baixo elétrico, mas que você toca em pé. Baby Bass. Sabe qual é? Ele tem um. Pois é. Mas o Beatles, vou comprar um pra você, te dizer, não, aquilo é só pra música cubana. É o cubaço. Eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia. A capa ficou sensacional, olha aí. Do DVD e do CD. Tem que falar que a gente tem mais ou menos 13 anos de carreira, né, Jô? E a gente queria fazer com que os maiores sucessos do Rapa não iam ser mais sucessos do que já foram. Então a gente quis dar uma revisitada em umas músicas que quando tiveram esse sucesso de música, as outras ficaram esquecidas. E a gente deu uma repaginada nessa resistência. Repegou. Quem é que deu o nome Rapa? Rapa surgiu lá em Santa Tereza, num bar, né? Não podia deixar de ser num bar, tomando todas. Em uma época que Santa Tereza ainda dava pra dar um rolê bacana lá nas subidas lá dos bondinhos. Santa Tereza você tá falando do bairro, né? Santa Tereza do Rio de Janeiro e do bairro. A gente tinha citado, né? Tinha com careca, não ia ficar legal, 13 anos de carreira com com careca. Com esse cabelão? Batmacumba, também não é lá. Aí o Rapa foi um cara que botou o dele e falou... Tem tudo a ver com a rua, né? Não, Rapa, o nome já é sonoro, tem tudo a ver com tudo, com rap, com tudo. Só pode pedir um favor, só pra te interromper? Claro. Desculpa, aconteceu, a gente fez um show agora em Ribeirão Preto, tem uma galera aqui. E a gente fez um show também em Brasília. Então, eu queria só poder ter oportunidade, que a gente, às vezes, artista não tem direito da réplica e tal. A gente fez um show que o caminhão quebrou. Não foi a gente que quebrou, a gente foi lá pra fazer o show. E aí, tinha assim, uma multidão no local do show. Muitas pessoas de Brasília têm que agradecer, tiveram a maior paciência. E uma outra galera ficou triste, que a gente só foi conseguir tocar 3h30 da manhã, quando o caminhão, o maluco do motorista, resolveu dizer que o caminhão quebrou. Então, assim, a gente passou um sufoco lá, assim. Mas queria dizer que Brasília é um lugar que a gente chama pra caramba. E a gente vai lá um dia fazer um show e pedir desculpa, rapaziada, que achou que é o Rapa. Se fosse o Rapa, eu pedia desculpa, mas eu vou pedir aqui mesmo, não sendo o Rapa, pelo que aconteceu lá, e que era uma multidão, podia ter acontecido uma coisa triste. Não aconteceu, a galera já segurou a onda e brigaram por esse momento aqui. Pedi desculpa pra Brasília e dão um alô pra lá, que foi o maior showzão. Agora, o que que é esse instrumento aí? Toca pra eu ver. Hein? Olha, tá em Fá sustenido, né? Bom, o Rapa tem shows em dezembro, dia 9, em Florianópolis. Dia 10, em Porto Alegre. Só tem um. E dia 17, no Rio de Janeiro, no Clube Mauá, em São Gonçalo. Tá certo? Ok, gente, obrigado. Deixa eu avisar aqui.